O que é que a pessoa não seja ilibada, não seja limpa, não seja séria? Hoje, no serviço público, infelizmente, muita gente é multada por conta de até quem isso. Simplesmente até quem isso. Um prazo que deixou de cumprir isso não quer dizer que a pessoa não tenha uma conduta ilibada, não seja séria, não seja, portanto, à altura de assumir um cargo da importância que é o cargo do Tribunal de Contas. O que é que ele para indica? Então, para o Tribunal de Contas? Bom, eu conheço o Hélio, repito, de longas datas, ele é uma pessoa que preenche os pré-requisitos que a Constituição exige. Se reclama muito, eu já vi muitas vezes reclamação de muitos segmentos da imprensa e da sociedade, de que só se nomeiam políticos para essas cortes. O Hélio não é político, o Hélio é técnico. Isso é uma vaga da Assembleia, a rigor, o mérito é da Assembleia, que mesmo podendo indicar um político, resolveu, entendeu que nessa hora era importante indicar, aprovar o nome, sugerir e aprovar, tudo aconteceu a nível da Assembleia, o nome de uma pessoa que é que é um advogado que tem vasta experiência com o municipalismo e, portanto, tem credenciais mais do que elevadas para assumir esse cargo. Bom lá, gente.